Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 30 mil pessoas já foram prejudicadas com essas paralisações Que hoje em uma das empresas, a São Pedro, chegou a 70% A gente vai trazer informações para você na tela do programa da comunidade com o Juscelio Paiva De como é que está essa situação e essa discussão sobre pagamentos de verbas trabalhistas Para motoristas e cobradores e o Juscelio Paiva traz as informações na tela para a gente É isso mesmo, mais uma vez os usuários do transporte coletivo aqui da capital Foram surpreendidos e prejudicados com mais uma paralisação de uma empresa de ônibus aqui em Manaus Desta vez foi a São Pedro Pelo menos 30% da frota estão com as atividades paralisadas E 40 coletivos ficaram aqui na garagem A empresa circula com 134 ônibus aqui em Manaus Segundo os dados do Sinetran O que os funcionários reivindicam são os salários atrasados E o fim do plano de saúde deles e algumas cobranças de faltas indevidas A empresa São Pedro opera aqui nas linhas de ônibus em várias áreas da cidade Entre a zona centro-oeste, a zona oeste, a zona norte e também o centro de Manaus Eles não comunicaram aqui até que horário irá terminar esta paralisação Que está desde o início da manhã E com isso as paradas de ônibus ficaram lotadas e os usuários mais uma vez prejudicados Eu volto com você ao estúdio Obrigada Juscelio Paiva Essas informações que eu trouxe para você Pelo menos 30 mil pessoas ficaram prejudicadas com essa paralisação E segundo o sindicato, o presidente do sindicato já falou mais cedo Diz que tem uma autorização de paralisação de 30% Parou 70%, não estendo porquê Agora gente, olha só, deixa eu trazer uma outra informação para você Vocês viram aí que em abril foi deferido um reajuste Foi deferido um reajuste de 12,37% da tarifa de ônibus Que hoje custa 3,15 reais com o subsídio da prefeitura desses 15 centavos Com o subsídio desses 15 centavos e o passageiro paga 3 reais E a grande discussão dos proprietários era que esse subsídio estava atrasado da prefeitura E por isso que eles tinham entrado com uma ação no Tribunal de Justiça Para que o Tribunal de Justiça desse esse reajuste A prefeitura consequentemente entrou com um pedido aí para revogar esse reajuste Foi concedido pelo Tribunal de Justiça essa revogação da liminar O Sinetran recorreu e agora o STJ derrubou a liminar E acabou autorizando o reajuste de 12,37% E a passagem de ônibus que você pagava 3 reais Supostamente aí deverá ir para 3,54 reais Deu uma quebradinha, vai ser arredondado Porque tem um decreto que determina o arredondamento da passagem Deve ser para 3 reais e 55 centavos O prefeito deve se manifestar E a gente espera que isso aconteça e seja resolvido o mais rápido possível Volta e frota 12 horas e 40 minutos Nosso muito obrigado para você que nos acompanhou Durante todas essas horas aqui no programa da comunidade Diz alô Alô Tá ali Alô Naoca Restaurante Uhul Uhul Ainda tem um ru no final Fora com a produção, vem buscar o teu Naoca Restaurante Para você, uma ótima tarde Até amanhã Tchau Beijo Dona Glória Beijo Dona Glória para Maria Fernanda Beijo, beijo Para Dona Glória e para Maria Fernanda Um bar Beijo, tchau gente Até amanhã Tchau